Para qualquer esclarecimento ou pedidos de espetáculos, não hesitem-nos contactar pelos seguintes e-mails. geral arroba cmparadela.pt ou retalhos-do-alba-outmail.com ou então pelo telefone número 2394-58 ou ainda pelo telemóvel número 913564563 Obrigado! Música Para qualquer esclarecimento ou pedidos de espetáculos, não hesitem-nos contactar pelos seguintes e-mails. geral arroba cmparadela.pt ou retalhos-do-alba-outmail.com ou então pelo telefone número 2394-58149 ou ainda pelo telemóvel número 913564563 913564563 3 Música 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 Música